Itibin, hoje, tu não faz ideia do que vai acontecer, tu não faz ideia, não faz ideia. Não faz mesmo, porque você não me falou. É que eu quero que você seja surpresa, Itibin. Hoje, a gente vai ver uma coisa muito da hora aqui no Minecraft. Só que antes de eu falar o que é, eles já viram no título, mas enfim, eu quero pedir o like da galera. Então, Itibin, o desafio vai ser o seguinte, eles têm que deixar o like, se inscrever no canal, antes de tu pegar uma madeira, tá bom? Madeira? É, só quebra uma madeira aí. Tá, tá bom. Deixa o like de inscrever antes de Itibin pegar a madeira. Vai, quero saber. Vai. Três, dois, três, vai. Acabou o tempo. Acho que quem pegou foi agora. É, obrigada. Enfim, gente, se vocês conseguiram deixar o like de inscrever, deixem nos comentários. Oi, Itibin, sabe o que é esse negócio aqui? E eu quero que tu pare de pegar a madeira. Não, agora eu vou pegar. Não, tá, mas cuidado, por favor. Não faz nada com essa madeira. Por quê? É exatamente por isso, pelo motivo que eu vou te falar agora. Ai, desculpa, desculpa. Calma, calma aí. Obrigada. É, só deixa eu te falar. A gente tá no modo do Minecraft que qualquer item, é o Minecraft, normal, tá vendo, né? Só que qualquer coisa que a gente craftar vai spawnar um mob aleatório. Esse mob, ele pode ser... É, qualquer coisa que a gente craftar vai virar, tipo, vai... Se a gente craftar qualquer coisa, aparece um mob aleatório. Ou seja, a gente pode, por exemplo, pegar o Ender Dragon, e aí acabou pra nossa vida, entendeu? É um mob aleatório. Então, assim, né, as nossas chances de dar ruim são muito grandes, muito altas. Ai, meu Deus do céu, viu? Enfim, vamos tentar sobreviver. Deixa eu... Me dá essa madeira aí. Eu não sei se funciona só na crafting table ou se funciona no inventário. Vou testar, refinar a madeira pra ver o que acontece. Pelo jeito, também. Bom, a gente teve sorte, né? Bratou uma ovelha. Vai, tenta aí, tenta aí. Craft, craft é tipo chique, sei lá. Não, é uma crafting table. É, uma crafting table. Tchã, tchã, tchã. Ai! Meu Deus! Meu Deus, corre! É um Pillager! É um Pillager! Corre, corre pra cá, Tibim, comigo, vem. Gente, mano, sério, vai ser muito difícil esse negócio. Ele é muito forte, o Pillager. Corre, corre. Mano, e Tibim, tu entendeu o problema desse vídeo? Entendi. Pode captar uma chique? Deixa eu captar uma chique, vai. Conseguiu a crafting table? Consegui, tá aqui, ó. Tá, tá, tá. Ó, é que assim, a gente tem que, tipo, não... Eu acho que o ideal seria a gente não ficar com nenhum item no inventário. Aliás, nenhum item, tipo, em algum lugar. Porque se a gente tiver que fugir de um lobby, a gente vai correndo e não perde, entendeu? Então, segura aí, eu vou fazer chique. Ah, uma lhama, tá safe, uma lhama. E aí, lhama? E aí, lhama, qual é a boa? Ela cuspiu em ti. Ela cuspiu na tua cara, Tibim. Ela é meu, ela cuspiu. É, eu percebi. Tá, coloca a crafting table aqui no chão e eu vou pegar, então, fazer uma picareta de pedra e pegar, tipo, uma picareta de madeira. Ai, de medo. Não precisa de mais? Ai, ai! Tudo certo. Cavalo zumbi. Tá com ele? O que? Não, acho que não. Nossa, Tibim, sério, fiquei com medo agora. Não faz nada esse cavalo zumbi. Não, sim, mas imagina. Véi, é que o problema não é se vir cavalo zumbi, tá ligado? O problema é se vir o híter, assim. Enfim. Mas, ó, eu vou fazer, então, agora o quê? Vou fazer duas espadas pra gente. Tá. Tá pronta? Ai, caraca. Tá, tá. Vai, quero ver. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Não. É o Guardian. É o Guardian. Corre, corre. Meu Deus. Nossa, muito dano, muito dano. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, não. Vim, 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 vim. Tchau, Rude. Ai, 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 ai. Um coração. Tô com um coração, um coração. Ai, corre. Nossa, eu tô com um coração de vida. Ele caiu na lava, se ferrou. Um coração de vida, Júlia. Ele tá queimando na lava, não se mexe. Meu Deus, é sério? É, espero que ele vai morrer. Júlia. Morreu, 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 morreu. Nossa, a gente precisa pegar, tipo, comida, tipo, gente, assim. Eu tô com um coração de vida e tô sem nada. Calma, eu vou... Só que o problema é que tem que craftar uma fornalha pra gente fazer isso. Calma. Eu vou... Ele morreu, o Guardian lá? Morreu, morreu. Tá, então eu tô indo voltando pra nossa crafting table. É, aí eu quero que tu me ajude e faça uma fornalha, Tibim, que eu acho que é uma boa coisa, né? O que tu acha? Ah, eu acho uma boa. Tá, ó, então só pedra e toma a tua espada. Boa. Ai, Tibim, vai, vai. Ai, Tibim, vai craftar a fornalha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ai, um gatinho. Deu certo, boa. Coloca aí. Um gatinho preto. Nossa, deu bom. Você conseguiu uma picareta bonita? Craftei, é, tá aqui. Eu vou fazer uma picareta. É, é porque assim, eu não fiz uma picareta ainda de pedra. Só essa daqui, ó. Mas pode pegar. Júlia, cuidado, menina. Tem que me avisar quando for fazer isso, essas coisas. Eu não craftei nada. Foi você. Você botou o negócio na fornalha e ele apareceu. Como assim? Ai. Júlia, um golfinho. Não, ele vai morrer. Ai, a gente não tem água. Espera, então não é só quando a gente crafta, é quando a gente pega qualquer coisa. Não, a gente faz as coisas também. É pior do que... Ai. Morri. Ai. Outra fila. Meu Deus. Mute, corre, Mute, corre. Mute, corre. Mute, corre. Mute, corre. Ele é muito rápido. É sério? Ele tá tretando com o outro. Ai, 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 ai. Mute, ele é muito forte. Desistir. Ai, 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 sai, sai, queima na lava, queima. Boa. Boa. Tá, tá, tá tudo certo. Por aqui, eu acho. Esses cavalos zumbis, não faz nada. Ele não faz nada, velho. Tá, ó, Tibi, então assim, a gente não pode nem pegar coisa da fornalha, velho. É, verdade. Ah, tá, eu tô com pouca vida, mas assim, ela... Tu não aprende que não é pra bater na lenda que ela cospe na tua cara, garota? Nossa, feia! Ô, Júlia, tu pegou as madeiras? Ou elas queimaram na... É, elas estão comigo. Ah, boa, boa. É, não, eu só queria falar que a gente deveria... Como disse, não grafitou minha picareta. Não, é que eu não fiz nada ainda, porque eu tava sem vida. Agora eu vou, eu vou, peraí, eu vou comer. Tá, beleza. Cadê, cadê tu? É, pega aí, me empresta aí a... Negócio, tu tem chique já? Não, eu vou fazer. Não, não, não faz, espera, espera. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Não, espera, Júlia. É uma opaca, é uma opaca toda... Olha, toda bonita. Não, é uma lhama. É uma lhama? Não bate na lhama, Tibi. Ah, lhama, toma aí. Ai, Tibi, não. Não é lhama? Ela não sabe brincar, Tibi. Não, você é muito bocão, Tibi. Não dá, não tem como. Ah, ele é mesmo acusado. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Ai, ai, ai. Morri, morri. Tibi, eu morri. Muiti, você só pega os piores. Mano. E aí, meu filho, ele quebra... Mano, ele sai destruindo a árvore. Eu percebi. Me dá mais itens. Não, não pega, não pega. Pega, pega. Toma essa, Enderman. Não, Júlia, não bate no Enderman. O bicho é muito louco. O bicho é muito louco. Tibi, Tibi. Até ele, bicho. Aí, peguei o Ender Pio. Vem cá, vem cá. Acho que ele... Ah, morri de novo. Pera aí. Sai, bicho feio. Tibi, Tibi, Tibi. Vamos levar ele para a lava? Vem para a lava. Eu estou sem meus itens, no caso. Eu perdi tudo. Não dá para jogar esse Minecraft assim, velho. Vem para a lava. Nossa, ele dá um hit e já era. Morre, é, então. Calma. Ai, bicho feio. Sai, 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 sai. Vou com ele, Muto. Cuidado, Tibi. Ai, ai, ai. Eu não estou aqui embaixo dele. Calma, vou pegar os itens. Calma, vou pegar os itens e vou dar o fora. Eu vou jogando na lava. Ai, 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 ai. Ele está falando em você. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Vai, Tibi, boa. Boa, boa. Boa, boa. A gente vai derrotar. Olha lá. Boa. Boa. Eu estou com meio coração. Meio. Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Meio coração eu estou. Tá ficando a noite. Tá ficando a noite. Eu quero gravitar. Eu quero gravitar. Não, para de gravitar, Tibi. Não, não. É. Mano, eu estou com medo de gravitar qualquer coisa. A gente precisa de comida. Você é um zumbi. Eu preciso de comida, Tibi. Eu estou com meio coração. Come aqui, meu amor. Te arrumei comida. Vem cá. Eu estou com meio coração. Aqui, pega. O que tu tem? Eu tenho carne. Vem cá. Calma, eu estou indo. Ah, eu não quero correr para não perder mais. Coisa de comida. Eu estou indo. Devagar, mas eu estou indo. Calma aí. Tó. Mano. Você é ridícula, menina. Você é muito chata, mano. Não dá contigo isso mesmo. Bom, multi. Quer saber de uma coisa? Eu vou grafitar um monte de coisa também. Eu também. Vou grafitar sabe o que? Um botão. Pronto. Outro botão. Uma bruxa. Meu Deus, uma bruxa. Outro botão. E outro botão. Meu Deus, um peixe. Um panda. Ai, ai, ai. Meu Deus. O que é isso, velho? O que? Olha o mob que veio de mim. É a Superfish do Andy. Olha. Ai, mimo. Essa bruxa, ela toma a vida. Ela não morre, morreu. Olha, olha. Olha, espinho. Olha a baratinha. É. Olha o panda. Qual a bruxa nele? É um zumbi. O nome dele vai ser... Claudinho. Mano, eu acho que tem um pillager invisível em algum lugar aqui. Real. Porque eu lembro de ter visto. Enfim, vou criar mais coisas. Vamos ver o que vem. Zumbi, zumbi. Ô, multi. Oi, oi, oi. Cadê minha espada, multi? Eu não peguei. A gente crafta outro, não tem problema. Ah, tá. O que é que tá? A picareta, tá contigo? Não. Aqui, a tua espada, ó, bubora. Aqui, tua espada, mamãe. Ali, ó. Pega lá. O ender meio, adora. Ó, eu vou pegar a pedra e fazer uma picareta de pedra. Eu vou matar o ender. E tibim, eu vou craftar alguma coisa, fica comigo. A gente não tem cobre suficiente, entendeu? A gente tem que matar o ender meio. Cavalinho, vem um cavalinho. Tudo certo por aqui. É o meu, é o meu. Não é não. É o meu. Eu quero comida, calma. Galinha, vem cá. E tibim. É pra isso que tu vira um cavalo, tibim? Eu quero zumbi. Aê, boa. Calma. Toma. Zumbi, zumbi, zumbi. Enfim, tibim. A gente vai ter que lidar com esse negócio agora. Ó. Ai, Blaze! Blaze! Meu Deus, meu Deus. Julia, Blaze, cuidado. A Julia se mutou, ela se mutou. Não, deitada. Eu tô com medo. Mano, gente, eu tô com muito azar. Meu Deus, o Blaze vai botar fogo na toda a floresta. Vamos sair daqui. Já era. Já era, mano. Que raiva. Nossa, a gente tá muito azar, velho. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Obrigado por assistir.